Veja bem, eu estou aqui com alguns ovos, o pintinho está querendo nascer, eu peguei e tirei essa casquinha aqui de cima, eu descobri que não é legal quando você descobre, você está tirando aí a natureza, então o que acontece? Não vou mexer, apenas o motorzinho está rolando, ele está piando aqui, você sente as pancadas, então não vou mexer, vou pôr aqui dentro, que é para quando ele nascer, ele não cair nesses, quando rodar aqui, não quebrar as perninhas dele, então eu vou separar aqui um lugar aqui, agora exatamente agora, sete da manhã, não vou mexer, apenas vou pôr ele aqui dentro, nessa baciazinha, que é para quando ele nascer, não cair aqui dentro, e vamos ver, sete da manhã, antes da tardezinha, ele vai estar nascido aqui, não vou mexer não, viu? Quando você mexe, na hora que ele estrala, ele está apenas respirando, ele vai ter o processo aí de potencialização do seu corpo, né? Quando você mexe, você acelera e você vai ressecar essa casquinha que está por dentro da casca do ovo, essa pelezinha, aí fica mais difícil, porque essa pelezinha vai virar uma borracha dura, ressecada, então não é bom que você mexa no ovo, Não, ele tem que nascer por si próprio, às vezes a galinha põe no mato e aparece com um monte de pitainha, sem ninguém ajudar, então ele tem, olha só, vou mostrar para vocês, há dois que nasceram aqui ontem, aqui ó, eles fez isso aqui ó, sem eu mexer, foi esses dois que nasceram aqui ontem, ó, sem eu mexer, eles cortaram a casca aqui ó, está aqui o chapéuzinho aqui ó, Aí ó, esses dois aqui ó, sem eu mexer ontem, eles mexeram ontem meio dia, mais ou menos, não tinha nenhum ovo estralado assim, deixa eu pôr aqui dentro, e quando foi a tarde já tinha, a noite, 10 da noite já tinha nascido, ó, vou para cá, que eu vou pôr aqui ó, essa pelezinha aqui, eu deixei aqui fora, mas não pode, pronto gente, então vai ficar aqui ó, Ó gente, eu cortei um pouquinho mais alto aqui, porque esse aqui é muito baixinho, pode ser que ele pule para fora, então eu vou pôr aqui nesse mais alto aqui ó, que aí ele não vai pular mais para fora, ó, então vou pôr aqui dentro aqui ó, viu, ele vai nascer aqui dentro agora, eu vou pôr assim, atravessadinha assim ó, que é para não virar ó, está atravessadinha assim, viu, ó, olha só, Olha só, veja bem, agora é 3 da tarde, então vamos aqui ver como é que tá, o nosso pintarinhos aqui que eu deixei cedinho, sem mexer no ovo gente, sem mexer, gente, olha aí ó, ok, vamos ver, olha só gente, olha, ele nasceu aqui ó, ele mesmo nasceu agora há pouco ó, então eu vou pegar ele aqui, e vou pôr ele lá junto com os outros, olha viu, ó, tá bem, Ele deve ter nascido, tá com mais de duas horas, porque ele tá bem enxutinho já ó, vai nascendo ó, eu vou trazendo para cá ó, aqui a noite eu ligo a lâmpada, porque agora tá muito calor, olha aqui, eu já peguei 3 hoje, espero crescer um pouquinho, para pular na galinha ó, tem mais um deitarinho mais novinho ali ó, a gente põe ração e derrama tudo aí ó. Olha gente, eu cortei um pouquinho mais alto aqui, porque esse aqui é muito baixinho, pode ser que ele pule para fora, então eu vou pôr aqui nesse mais alto aqui ó, que aí ele não vai pular mais para fora, ó, então vou pôr aqui dentro aqui ó, viu? Ele vai nascer aqui dentro agora, eu vou pôr assim, atravessadinha assim ó, que é para não virar ó, tá atravessadinha assim, viu? Olha aí ó, cheguei no outro dia, não mexi, aqui passou o dia e a noite, mas nasceu ó, também é diferente ó, acabou de nascer ó, tem uma pelezinha grudadinha dele aqui ó, Então eu vou desgrudar essa pelezinha aqui ó, ó, na perninha dele aqui ó, então eu vou deixar mais um pouquinho aqui ainda, porque ele tá novinho ainda ó, então não vou mexer por enquanto, ele vai descolar sozinho ó, é outro, já é outro fator, viu? E vou olhar aqui se não tem nenhum trincadinho aqui ainda, deixa eu ver aqui ó, tem outro lá trincando aqui ó, aqui ó, mais um aqui ó, eles nascem aqui ó, também não vou mexer ó, Eles nascem, daqui a pouco eu deixarei aqui, daqui a pouco eu venho olhar, eles estão nascendo de um por um por quê? Por quê? Eles estão nascendo de um por um por quê? Porque eu tô, eu coloquei Dois por dia, tem as duas galinhas pondo E aí a gente foi pondo de pouquinho em pouquinho Deixa eu pôr aqui dentro pra eles ficar aquecido mais um pouquinho aqui ó Olha só Daniel, veja bem aqui ó, tá essa com asinha aqui ó, essa com asinha aqui no meu, na minha análise, ela é fêmea né, essa aqui foi a primeira que nasceu Ela é, e esse segundo também, ele é dos que veio pra aí ó, esse vermelhinho ó, é desse balão, desse cruzamento com o balão que você fez aí Então, esses outros são brama Esse aqui também ó, esse aí ó, esse aqui também é dos seus aí ó Nasceu esses dois, e aquela ali ó, ó, essa vermelhinha ali ó Aquela ali pra mim eu acho que é fêmea, eu queria que fosse um galinho, mas é fêmea Agora aquele lá parece que é um galo, foi, é dos seus ó Esse outro aqui tudo, tudo, tudo é brama Como eu tinha pouco espaço aqui, aí eu peguei e fiz assim ó, eu peguei e Eu tinha cercado aqui ó, nessa, um quadrado pra esses pintinhos Aí eu peguei e vou ficar só com esses pintinhos aqui do brama mesmo Aí veja bem, olha só a perninha desse pintinho ali ó Açaio ó, atrás dele tem um açaio aí ó Esse branquinho ali ó Viu ó, esse branquinho aqui ó, esse aqui é puro aí ó Olha aí ó, tem uns que não é muito puro não, mas Esse aqui não é puro não, esse aqui ó Ele nasce aqui ó, então eu trago pra cá Eu trago aqui pra dentro ó Aqui tem uma lâmpada, eu vou acender aqui ó Agora ó, eu acendo ela, agora tá calor, mas de noite eu acendo ó E eles ficam aqui dentro até eles crescerem um pouquinho ó Quando eles crescerem um pouquinho, eu vou levar lá pra galinha Vou ver se eles aceitam né Olha o pezinho desse pretinho aqui ó Tem uns 10 aqui ó Veja bem, fala pra mim aí, será que dá certo? Eu tenho aqui essa galinha, uma galinha muito amável, muito dócil E tenho aqui 20 pinchinhos Ela tirou um pinchinho desse E eu vim nascendo e eu pondo aqui nela Nascia na chocadeira e eu trazia Só que eles vão crescer Esse aqui ó, é o índio com balão né E é um machinho parece E ali é uma pinchinha ali ó Do balãozinho ó São 20 pintainhos A noite a galinha tá conseguindo esquentar ele lá naquela caixa Só que eles vão crescer né Então eu tenho que fazer uma caixa maior Põe uma lâmpada aqui a noite Porque aqui o São Paulo é um pouco frio Olha só, 20 pinchinhos bramas E tem mais uns 4 ou 5 pra vir ali ainda Nasce, eu deixo na chocadeira ali um dia Depois põe na caixa aquecedora E depois trago pra cá ó Maravilha hein Será que dá certo? 20 pintainhos? Pra uma galinha? Aí ó Já nasceu dois aí ó Esses dois nasceram aqui Então eu vou tirar E já vou E vou pôr ele lá Ou na caixa Ou então eu deixo a noite aqui ó Acabaram de nascer sozinho ó Aí o que é que eu faço ó Eu já trago pra cá ó Amanhã eu vou pular lá no galinha Essa caixinha aqui pra E vou tirar a tampa pra ficar lá ó Pra ficar se aquecendo aqui ó Aqui embaixo aqui ó Aí veja bem aqui a noite Como é que fica ó Eles ficam uns pra fora Lá tem uns ali fora ó Uns entram Olha Lá atrás tem mais ó Não cabe tudo não ó Aí amanhã cedinho Eu vou pôr uma lâmpada aqui dentro Pra a galinha vai sair E vai ficar a lâmpada o dia todinho Pra os pintarinhos ficar Se aquecendo aí ó Ela abre as asas ó Um entra Debaixo da galinha ó E o outro fica pro fora aí ó E ela vai Eu acho que ela vai passar a noite toda E acordar essa galinha Acho que ela não dorme quase não viu ó Aí veja Aí veja bem ó Sempre que eu tenho uma folguinha Eu venho aqui Pego uma folhinha de couve aqui ó Olha Olha aqui ó São 23 pintarinhos Olha que lindo gente Coloquei tudo dessa galinha ó A noite De dia eu ligo a lâmpada Pra ele se esquentar Porque a galinha Fica com os maiores né E os pequenininhos Fica lá ó Os mais espertinhos Já sai correndo E a galinha sai correndo atrás Ela não fica parada Só quando é novinho Aí agora ó Aí eu ponho lá a lâmpada O dia todinho A noite eu ponho na caixa E eles se organizam Um ali perto do outro E eles vão se esquentando a noite A galinha não dá pra todos não Mas vai crescendo Vou aumentar a caixa Maior Aqui tá um São Paulo Um pouco frio Mas eles tão se virando Olha só que lindo gente Esse aqui Esse mais amarelinho aqui Ele é uma É uma pintainha Mas é uma franguinha Ela é índio gigante Com aquela galinha balão E esse aqui também ó Esse cadê Esse aqui ó Esse meio amarelinho Nasceu esses dois Eu tô do Pará Ele é Filho de índio gigante Com o galo balão Eu não sei Certo Olha ó Olha só Olha que legal gente Que maravilha Então Um forte abraço Aqui É as minhas galinhas Aquilo ali já é Saco de esterco Pra não plantar couve Eu planto couve E trago pra eles Olha Couve Mato Eles gostam muito Olha Tão correndo lá Com um pedacinho de couve Olha Uma atrás do outro Isso aqui gente É uma terapia Não compensa criar galinha Sai muito caro Você compra Dez reais de ração Pra esses pintainho aqui Não dá nem pra uma semana Esses pintainho aqui Se for dar a ração Pra eles Não chega muito tempo Não Olha aqui Essa é uma franguinha Olha só Que linda gente Olha Vai ser toda Pintadinha E esse aqui É o franguinho Ali ó O franguinho também Cê dá cor dela Aí eu vou fazer Vou fazer um cruzamento Aqui Com esse Com O balão Olha Esse aqui É um galo bonito Essa galinha Ela Eu coloquei na chocadeira Quando eu cheguei de Marabá Esses pintainhos Que eu trouxe Trouxe 20 ovos Acho que foi 23 ovos Só nasceu dois Lá tá muito calor E os ovos Não Não nasceram E Aí Essa galinha aqui Ela conseguiu tirar Um pintainho só Desse amarelinho aqui Depois eu coloquei Um monte nela De noite Só que esse cinza aqui Ela começou a bater nele Não sei se é porque Ela via só amarelinho Com ela Depois ela acostumou Aí eu ponho todo Eu ponho os pretos Eu ponho os Deixa eu pegar aqui O tafolinha de couve Renovei aqui o alimento Olha deles Aí É sempre bom ter um verde Pra eles Aonde tem galinha Não cria mato Né Elas comem os matos Tudo Então são 23 pintainhos E tem mais 4 ali Na caixa Esperando ficar um pouco maior Pra mim trazer pra cá Porque se eu trouxer Muito pequenininho Eles não vão acompanhar A galinha Aquilo ali gente É um ovo de gesso Tá ali jogado ali Essas galinhas Passaram um tempo Comendo ovos Olha Gente aqui tem uns Que vai ser Olha esse aqui Esse aqui Aí tem uma saia Na coxa Aí ó A saia que eu falo gente É uma Umas peninhas sobrando Olha na coxa Aí viu Esse aqui Olha Olha aí Na coxa tem umas penas Sobrando Olha que maravilha Esse aqui é bem miudinho Olha aí ó Esse aqui é miudinho Vai tá acompanhando já Aí ó Miudinho Nasceu depois Aí ó Lá tem uns Que tá quase Desse tamanho já Só que esse aqui Não é muito novinho não É porque Ele tá É um pouco menor mesmo Né Tem uns saem maiores Aquele lá A genética dele Saiu Um pitaíum Bem Crescido Porém Não tem pena No terceiro dedo Então Não é puro Então não vai dar Pra fazer galo Tem que ter pena No terceiro dedo Esse dedo aqui Tem que ser coberto Não pode ser descoberto Um abração Fui Tchau minha gente Fui todos com Deus Apanha o canal Zé Maria Lima aí ó Tchau